Serão liberados mais de 5 bilhões de reais para cerca de 12,3 milhões de pessoas em todo o país. Para quem não tem conta na Caixa, o calendário de saques começa em 18 de outubro. A liberação dos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para correntistas do banco nascidos entre maio e agosto já começou. A previsão da Caixa Econômica Federal é de que mais de 112 mil trabalhadores estejam recebendo o FGTS nesse segundo saque, que equivale a 44 milhões de reais. Neste momento, no calendário que começa hoje, e é referente aos aniversariantes de maio, junho, julho e agosto, para crédito em conta, lembrando que a gente está no movimento ainda dos créditos em conta para poupadores, com poupança aberta até 24 de julho de 2019, ou correntistas que entraram no app ou no site, ou ligaram no 0800 e deram um aceite de crédito em conta, nós temos 112 mil 306 trabalhadores no estado de Rondônia e o crédito total de 44 milhões. Marina Aguilera esclarece quem tem direito ao saque imediato e como deve proceder. O saque imediato, todo trabalhador, seja da ativa ou inativa, tem direito. E ele tem direito de até 500 reais por conta. Um exemplo, tem trabalhadores que tem 3, 4 contas e ele nunca sacou esse recurso. Então, por conta, ele tem direito de até 500 reais. A MP889 de 2019 limita a 500 reais por saque uma única vez. Então, esse movimento acontece agora, respeitando o calendário de aniversário de cada trabalhador. Já para os trabalhadores que recebem com crédito em conta... Para os trabalhadores que estão recebendo em crédito em conta, esse é o segundo calendário e o último calendário será agora dia 9 de outubro. E nesse calendário também para poupadores com contas abertas até 24 de julho ou correntistas que tenham dado ou deem o aceite ali para o crédito. Se o trabalhador tiver alguma dúvida, pode ligar no 0800 724 2019, acessar o site fgts.caixa.gov.br ou pelo aplicativo FGTS. Obrigado. Obrigado.